E aí galera, beleza? No vídeo de hoje trago pra vocês aqui um tutorial de como instalar o Minecraft Story Mode que acabou de sair agora pra PC Vou mostrar aqui um tutorial pra vocês como instalar e deixar ele em português, porque inicialmente ele vem em inglês Primeiramente vocês vão baixar o link, esses dois links vão estar na descrição Um é o download e o outro é o registro pra você deixar ele em português Vai estar na descrição os dois downloads, vocês baixam o jogo primeiro Ele vai estar em RAR e aí vocês extraiam ele Se você não tiver o em RAR, você instala o em RAR e extrai esse arquivo Vou extrair aqui pra vocês Ele vai criar uma pasta E aí você Ele vai criar uma pasta e você instala E aí você executa esse aplicativo aqui primeiro E você instala o jogo no seu diretório que você quiser Depois de instalado Ele vai abrir aqui pra pedir Só um momento Ele vai pedir pra você instalar no seu diretório, você instala onde você quiser Depois de instalado Você vai poder jogar o jogo, né? Você vai clicar no executável E aí você vai clicar no seu diretório E ele vai abrir só que em inglês Eu vou mostrar aqui pra vocês Eu já deixei ele traduzido É... mas ele vai vir inicialmente em inglês O jogo ele está em tela cheia também É... quando vocês instalarem ele vai estar em modo janela Eu vou mostrar aqui rapidinho pra vocês Como deixar... como já configurar tudo Então funciona normalmente, conectou até no servidor E quando você está instalado ele vai estar em inglês, beleza? Ele vai estar em português, mas ele vai vir em inglês Ele vai estar em modo janela Caso vocês queiram alterar vocês vão aqui na tela inteira, na fullscreen no caso Eu vou mostrar aqui para vocês como alterar primeiro Depois de baixar o jogo e instalar ele Você vai nesse segundo link que eu deixei E você executa a chave de registro Deixa eu procurar aqui Aqui ó, tradução de Microsoft Story Tradução de Minecraft Story Mode Você executa ele E pronto, o jogo vai ficar em português quando você reiniciar ele Beleza pessoal? Então é isso, espero que tenham gostado desse tutorial Os dolores vão estar na descrição, beleza? Se curtiu esse vídeo dê um like Isso ajuda muito na divulgação do canal e do conteúdo Espero ter ajudado Até o próximo vídeo Falou!